O Clube Desportivo do Candal é um clube com 116 anos de história, localizado na freguesia de Santa Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia. Os seus jogos são disputados no Complexo Desportivo do Candal, no estádio Rei Ramiro, que foi inaugurado em 2004. O presidente Ismael Martins fala um pouco deste clube centenário. O Candal é um clube centenário, um clube que completou no passado sábado 116 anos de existência, nasceu em 6 de junho de 1904. É um clube que ao longo da sua história teve muitas modalidades, hoje atualmente só tem futebol, mas já teve outras modalidades como hockey-patins, voleibola, handball, boxe, colombofilia, onde tivemos algumas provas. Nas provas em que entrámos tivemos bastantes bons resultados, o que nos apraz registrar. O feito maior em termos de habitações é este estádio, este estádio que foi inaugurado no dia 1 de maio de 2004, o que fez com que nós tivéssemos atualmente melhores condições para que os nossos jovens e os nossos jogadores também tenham excelentes condições para fazer face às exigências que os diversos campeonatos assim exigem. Ser presidente do clube desportivo do Candal é para Ismael Martins algo muito especial. Eu ao servir o Candal já venho de 40 anos, já sirvo o Candal há cerca de 40 anos. Já fui presidente em 95, bem 6 ou 7 anos e agora voltei há cerca de 3 anos, pedido de alguns associados, para tentarmos levantar o clube que estava mesmo numa situação caótica em termos financeiros. Para mim é um orgulho, é um orgulho porque é um clube com muita história, é o clube da minha terra, é o clube que eu amo, da forma que quando pela primeira vez entrei como presidente do Candal, também foi numa situação em que o Candal devia 42 mil contos na altura, eram escudos, houve uma dívida às finanças, mas isso era só às finanças, de 42 mil contos. Foi o meu primeiro ano de presidente no Candal e conseguimos pagar isso em meio a 12 anos, porque entretanto veio a famosa Lei Mateus, entretanto depois as finanças, se nós pagássemos uma verba significativa até o dia 31 de dezembro de 2000 e qualquer coisa, que agora não me recordo, perdoavam-nos os juros e pronto, e assim fizemos juntamente com o, na altura era outro presidente, mas ele fazia parte também da direção e conseguimos também pagar essa dívida. da forma que pronto, é o amor ao clube, é o amor ao clube que nos faz, que me faz a mim estar aqui, estar aqui e com muito sacrifício, muito honestamente, com muito sacrifício, muitas dores de cabeça, porque gerir um clube deste não é fácil, este clube exige mensalmente muito dinheiro, é certo que pronto, temos o apoio, o apoio da Câmara Municipal de Milagre de Gaia, que tem sido muito importante, sem esse apoio, com certeza que o Candal, se calhar, não teria formas de conseguir transpor as grandes dificuldades que tem tido e a Câmara tem-nos ajudado muito, quer no aspecto financeiro, quer no aspecto de conservação das infraestruturas que temos. A Junta também dá-nos um subsídio mensal e os nossos associados, associados, patrocinadores, que felizmente temos alguns patrocinadores, que também nos ajuda muito. Esmel Martins fala um pouco desta altura conturbada provocada pela pandemia e fala acerca das decisões que foram tomadas. Esmel fala ainda um pouco do início da próxima época. Desde o dia 1 de março não entra dinheiro nenhum no Candal, mas também os nossos credores tiveram bom senso e ajudaram-nos e suspenderam os recebimentos que nós teríamos que fazer a eles. De forma que agora vamos começar, a partir de Julho, vamos retomar outra vez esses pagamentos aos nossos credores. No entanto, as contas da água, da luz, continuam a existir e é neste momento, é isto que nos consome, que nos preocupa bastante, é esta dívida agora que temos quer com as águas, quer com a eletricidade, porque não há dinheiro neste momento, não há formas de ir buscar dinheiro lá nenhum, só quando começarem os treinos dos nossos meninos, que espero que seja breve. Estamos a tentar reunir as condições necessárias exigidas pela DGS e pela Associação de Futebol de Porto. Os esportivos acho que a Associação de Futebol de Porto, que é a associação que nos rege, acho que tomaram as decisões corretas, não iríamos estar a pôr em risco o que quer que seja, de forma que a decisão correta de não haver descidas, de subirem os clubes que estavam melhor posicionados para que isso acontecesse, que foi o caso do Candalo que estava em primeiro lugar. Acho que a direcção da Associação de Futebol de Porto tomou as decisões corretas. Há clubes que se trecharam muito, muito. Nós vamos tentar manter-nos, conseguir a manutenção o mais rápido possível. Vamos jogar jogo a jogo. Confio na equipa técnica, bem liderada por José Madureira, bem assim como a qualidade dos jogadores temos, um grupo de trabalho que é excelente e unido, um grupo muito unido e consistente. Isso deu uma grande amostra foi agora que o platéu ficou quase todo novamente no clube. No final da entrevista, o presidente Ismael Martins deixa uma palavra a todos aqueles que fazem parte do Clube Desportivo do Candalo. Agradecer a todos os atletas que decidiram continuar a representar o nosso clube, pela fidelidade que demonstraram ao nosso clube. Muito obrigado a todos eles. Agradecer também aos técnicos, que também vão continuar do nosso lado. E à massa associativa, que foi bastante importante para os êxitos que nós tivemos nesta época, com três subidas de divisão, tanto nos sénios, como nos juniors, como nos juvenis. Foi muito importante o apoio deles e espero que na próxima época possa contar novamente com o apoio deles. Porque o Candalo tem uma massa associativa bastante forte, bastante unida e que vibra com os resultados das nossas equipas. Por isso, grande parte do êxito foi também a LCD.